O Parasoccer tem o orgulho de comunicar que a partir de hoje, os finais de semana não serão mais os mesmos. Prepare-se, pois as maiores competições do futebol pelado estão de volta. Pode chamar a torcida, colocar a chuteira e reunir o time, que a bola vai rolar e todo mundo vai ficar de olho. Sejam bem-vindos, este é o lançamento da Supercopa e do Parazão da Pelada 2019. A ex do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. Por minha pátria amada, idolatra não salve a nossa nação, e através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. Na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Vão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Só quem tem que ganhar é o torcedor que vem prestigiar o grande evento, que comandado pelo meu amigo, o Marquinhos D'Oro, né? Que é o Parazão da Pelada. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fut, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei, big boy do charmes, voltei, estilo charleston, pra fazer a quebrada cantar. Nema é tipo MC Long, eu vim pelas taças, um boi, nossa foi, dois validos. Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fungão, swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem marégo. Só que a gente tá errado, a gente não tá sabendo isso aí. A organização e a credibilidade de sempre com uma estrutura ainda melhor. Vamos poder acompanhar todo o campeonato com o apoio de mídia da TV Liberal e do Globo Esporte.com. E nas redes sociais, no ParaSoccer e na PH Esporte. Apoio Arena Vinde. Apoio Arena Vinde. Apoio Arena Vinde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto